Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Total Literária. Eu sou a Thaíris e hoje eu vim abrir com vocês o planner da Record. E aí eu vou mostrar cada detalhe desse planner maravilhoso pra vocês. Eu comprei esse planner já faz um tempinho e eu tava me segurando pra abrir junto com vocês. Eu confesso que eu tô super curiosa pra você ver como que ele é por dentro, porque eu ainda não tinha visto. Então vamos lá, gente. Vamos abrir esse planner aqui. Eu já tinha aberto o saquinho. O planner tá no plastiquinho. E esse planner, ele é pro aniversário, tá? Galera Record. Sorte 15 anos de galera. E eu acho que é o primeiro planner literário que eu vejo, assim, publicado por editora. Então eu estou bem curiosa, gente, pra ver como que ele é por dentro. Vamos ver? Gente, que bonitinho. Ele é todo material capatura, meio que fosse um material de borracha, alguma coisa assim. Achei muito lindinho. Agora vamos ver como que é por dentro. Gente, ele é muito coloridinho. Muito colorido. Sua foto aqui é um desenho, nomes, pronomes, as redes sociais e o nosso telefone. Seus dados pessoais. Aqui ele tem um calendário de 2024. E também ele tem os feriados. As datas comemorativas, feriados. Foi muito legal esse planner. Aqui são metas que eles colocam pra gente colocar no ano, desafios. E eu confesso pra vocês que esses desafios estão super encaixando no que eu quero pra esse ano. Que é ler pelo menos uma KQ. Ler biografia. Ler livros de novos gêneros. Eu gosto de ler de tudo um pouco. Mas eu quero diversificar um pouquinho mais meus gêneros literários. Ler. Ler um livro de cada continente. Então, África, América, Ásia, Europa, Oceania. E outras metas diferenciadas. Ler 10 autores nacionais. Ler 5 autores de mulheres. Conhecer um gênero literário novo. Ler 5 autores negros. Então, eles colocam metas pra você ler. E eu achei isso muito legal. Aí, aqui, pra você colocar as suas metas do ano. Cada divisão de capítulo tem uma frase, já com os personagens que a gente gosta. No caso, o 1º de janeiro é da Matilda. Os livros a transportavam para mundos novos. E apresentavam as pessoas diferentes. Que viviam vidas incríveis. Ai, gente, tá muito lindo. Ideias, planos, sonhos. São anotações do ano inteiro. Pra você marcar atadas importantes, aniversários. E chegou a meta de leitura do ano. Eu não sei vocês. Aqui, eu fico meio receosa de colar, de passar cola. Eu não sei se eu vou fazer com cola. Ou se eu vou desenhar a capa do livro. Deixem aí nos comentários qual ideia que vocês têm sobre a meta. Eu ainda não criei minha meta, gente. A gente tá no praticamente meio do mês de fevereiro. Não, a gente já está. Fevereiro já tá praticamente acabando. E eu ainda não definei minha meta do ano. Mas, aqui, pra colocar, eu tô pensando ou cortar as capas e colar. Mas, eu tenho dó. Eu tenho medo de estragar. Ou, colocar, desenhar a capa dos livros. Vai ficar bem bonitinho. Então, aqui, várias páginas pra você colocar a sua meta do ano. Então, aqui, vocês podem explorar bastante. E, aqui, começa. Feriados. Aqui, tem como destacar. Pra usar como marca páginas. Aí, tem frases, né? Aqui, do ódio que você semeia. Tá muito lindinho. E, aí, você pode usar como um planner mesmo. Aqui, você pode colocar o planner no seu dia a dia. Então, você pode usar na sua rotina. Então, além de acompanhar as frases, né? De livros que a gente ama. Você tem as datas. E, aí, você vai usar normal, como um planner. E, todo capítulo... Todo capítulo, não, né? Cada mês, vai ser acompanhado de uma nova frase. De um livro. É extremamente colorido. Que você, realmente, vai usar como um planner. Aqui, em fevereiro. Eu gostei desse emo. Me identifico. Nossa, gente. A frase do tiário de vampiro. Eu amo. Mas, a dor é o custo de se viver. De modo que o amor é a maneira que sabemos. Que estamos vivos. Tiário de vampiro. Nossa, essa série me marcou muito. E ele é todo temático, gente. Pra cada dia do... Pra cada mês do ano, ele é todo temático. Aqui, no finalzinho, tem minhas leituras de 2024. Então, livros lidos, páginas lidas, autores lidos. Como se fosse no Scooby. Pra quem tem Scooby. E, aqui, você pode desenhar a capa dos livros. Ou colocar o nome dos livros. Páginas lidas por dia. Você vai determinar uma meta. E aí, nessa parte, eu achei muito legal. Que essa aqui, você pode determinar por cor. A meta que você quer colocar. E aí, os dias, você vai preenchendo. Pra você acompanhar a sua rotina de leitura. E aqui, você tem um gráfico geral de todos os dias que você vai lendo. Todos os dias que você vai lendo. E aí, você vai ter uma visão. Se você tá progredindo ou não. Então, sério, páginas lidas. Coloca uma cor. Cada um vai determinar. Os romances. Aqui, melhores livros do ano. Que é a que você vai colocar. Qual foi o seu livro favorito do mês. E aqui, os próximos que você quer ler no ano que vem. Gente, muito lindo. Eu achei muito criativo. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E esse foi o vídeo de hoje Mostrando esse planner lindo Planner literário Que eu achei super 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 lindo Colorido E é o planner que vai me acompanhar Durante todo esse ano Se você gostou da ideia Se gostou do planner Tem o link aí na descrição do vídeo Pra vocês comprarem, adquirirem e conhecerem mais Tá muito muito lindo E é claro que se gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Que ajuda muito na divulgação do vídeo E do canal E se ainda não é inscrito Já se inscreva aqui no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades Que eu trago pra vocês E ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Que sai por aqui Você ativando o sininho Você recebe notificação De sempre quando sair vídeos novos Então não esqueça, tá? E esse foi o vídeo de hoje Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho